A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos entrando em uma nova fase de AI e analítica prédictiva, onde os dados usados nos projetos de aprendizagem de máquina são os dados do passado opressivo. Quando eu olho para a nossa relação com as máquinas, uma relação humana e inteligência artificial, me parece que uma das principais perguntas é será que nós estamos repetindo na nossa relação com as máquinas todo tipo de preconceito e de racismo que nós já temos no mundo?